Eu não vou com a água para esquentar Tem cachorro lá, né? Você quer um cachorro? Ah, eu queria um, mas eu queria aquele corte pequeno, peludinho, sabe? Aparecer algum, eu te aviso Olha aí, cada puzinho bonito Isso aqui faz Olha um branquinho, curtinho ali O que é aquela raça ali? Diferente, olha lá O mesmo Aqui 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 Aqui